E aí pessoal, vocês não sabem o prazer que eu tenho de estar falando com todos vocês pessoal Um forte abraço e que Deus continue abençoando todos nós Bom pessoal, hoje nós vamos falar de 50 pesos colombiano galera, 50 pesos colombiano Ela foi cunhada em 1989 até 1993 E essa que eu estou com ela aqui é de 1991, 50 pesos, viu? É uma moeda pequena, para vocês terem uma ideia, uma ideia melhor Ela é do tamanho da nossa moeda de 5 centavos pessoal E é uma moeda corrente, viu? Peso colombiano, circulação padrão E foi cunhada na casa da moeda Ibagué, Colômbia O peso dela é 4,35 a 4,65 gramas Ela tem uma variaçãozinha, né? Diâmetro de 21,7 a 21,9 milímetro A espessura é 1,5 a 1,7 milímetro A composição desta moedinha, gente, é cupro, níquel e zinco A borda dela é serrilhada Ô galera, eu estou fazendo agora, falando sobre moedas estrangeiras Porque a gente entra na internet, entra no YouTube E a gente não encontra nada de moedas estrangeiras É muito pouco as informações Às vezes a pessoa fica com a moedinha só mostrando e não fala nada dela Aí eu comecei a falar sobre elas E é muito gratificante eu passar informações para vocês E também a cada vez aprender, né galera? Ô gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês Por estarem me acompanhando, pessoal Eu só tenho a agradecer de coração Eu sou muito grato por isso, pessoal Muito grato mesmo, de verdade, pessoal Ô pessoal, aquele forte abraço do Primos E se vocês puderem, galera Dá aquele like marotaço Aquela inscriçãozinha muito legal É de graça, pessoal Não custa nada você se inscrever E cada vez você vai ter mais informações aparecendo aí na sua casa Isso é muito bom, né gente? É só clicar e você vai ver as informações sobre moedas, pessoal Aquele abraço, galera Aquele abraço e muito obrigado de verdade Obrigado, gente Muito obrigado mesmo Aquele abraço e tchau, tchau